Boa noite a todos, boa noite fotoclubistas, boa noite aos amigos que nos assistem pelo canal do YouTube, aproveitem já para se inscrever no canal, para curtir, temos vários eventos já gravados, todos os eventos são gravados, que nós tenhamos mais uma segunda cultural muito boa, a cada duas semanas nós temos um evento desse pote falando sobre fotografia, hoje o nosso convidado é o Paulo Varela, e a apresentação dele ficará em cargo da nossa querida fotoclubista Ângela, passo a palavra para ti Ângela, fique à vontade. Ângela, teu microfone está mudado. Eu sou bem obediente. Boa noite aos colegas e aos ouvintes pelo YouTube, o nosso convidado hoje é o Paulo Varela, que dispensa maiores apresentações, ele foi uma indicação do nosso presidente, o William, que queria, como é que eu vou te dizer, há muito tempo, nossos associados estavam solicitando a presença, nas nossas segundas-feiras culturais, de um expert que nos mostrasse, nos norteasse, como ingressar no mercado competitivo das artes. Então, algumas perguntas surgem, surgem, e eu vou terminar com essas perguntas. Então, qual o caminho que a gente deve seguir para expor e comercializar as nossas obras de arte? Contigo, Paulo. A natureza é implacável com todo mundo. Então, não adianta a gente querer que ninguém vai aceitar absolutamente nada da gente, a não ser que a gente consiga, de alguma forma, criar o interesse pelo trabalho que a gente faz. E o interesse para criar o trabalho, ele só aparece quando ele é diferente. Porque uma foto bonita, uma pessoa passando no lugar certo, na hora certa, puxando o celular e fazendo uma foto, pode ser uma foto linda. E por maior planejamento que a gente tenha, a gente não consegue competir com isso. Então, o que faz a nossa foto ficar diferente para conseguir ter o interesse das pessoas? A palavra é narrativa. A narrativa é a história por trás disso. Antes de a gente entrar aqui, eu estava falando um pouco sobre... A gente falou de marketing, né? E que marketing, ele é fundamental. E é. Ele é fundamental para isso. E o marketing é como a gente expõe o que a gente produz, como a gente mostra o trabalho que a gente faz. Mas o marketing é uma narrativa. E se eu pudesse fazer uma comparação com o mercado de arte, o mercado de arte é o mercado de luxo. Digamos que, assim, na lista das prioridades, a arte ainda não está nas primeiras. Apesar de ser fundamental para a gente consumir arte, para se tornar melhor. Mas no mercado de luxo, peguem qualquer marca. Qualquer marca que vocês imaginem na cabeça. Imaginem esse produto de luxo. O que ele tem de importante? Ele tem narrativa. Ele tem qualidade. E tem uma bela de uma embalagem. Aí vocês perguntam, ok, como é que eu vou expor? Primeiro, vamos ter os três primeiro. Vamos ter uma narrativa de qualidade sobre o nosso trabalho. O que nós fazemos que é tão interessante que possa chamar a atenção de um mercado comprador? Existem pessoas que procuram fotos bonitas. A gente consegue vender. Mas fotos bonitas a gente encontra hoje praticamente em todos os lugares gratuitamente. Tem bancos de imagem gratuitos. Eu falo Pexels. E aí você entra lá e tem fotos lindas. Todas elas em alta resolução e gratuitas. O que difere o nosso trabalho de uma foto bonita? É a história por trás. Então definir essa história é a coisa mais importante. Então vale a pena a gente falar o que eu estou fazendo em termos de fotografia? Por que eu estou fazendo? E por que isso vai atingir uma pessoa? A gente tende a entrar no mecanismo de inércia. Ok. Está todo mundo fazendo paisagem. Então eu vou lá e vou fazer uma paisagem melhor. Melhor não é suficiente. Ela tem que ser diferente. Melhor sempre vai aparecer alguém melhor. Então o que é ser diferente? Aí cada um tem que ser o seu diferente. A gente pode pegar... E eu falo o seguinte. Olha, a minha sugestão... E eu fiz isso no tempo de fotografia, que eu fotografava moda. Quando eu comecei a fotografar moda, qual era a minha fonte de referência? Eu pegava as melhores revistas. E eu pegava as melhores revistas. Eu tinha um conta-fio, que é basicamente uma lente de aumento. E olhava no olho das modelos. Por que eu olhava no olho das modelos? Porque através do reflexo do olho eu conseguia saber a posição das luzes que eles estavam sendo iluminadas, as modelos. E eu falava assim, eu vou repetir isso. E aí eu repetia e não ficava igual. De novo eu repetia e não ficava igual. E nesse processo de repetição, de praticar, eu criei o meu próprio modelo, meu estilo de fotografia. Então não dá para a gente simplesmente ficar vendo referências. Mas a gente tem que praticar. Praticar, praticar. Mas procurando uma identidade própria e não procurar simplesmente fazer uma foto mais bonita. Eu honestamente falo para as pessoas. Ao invés de ir para a Europa fazer fotos de paisagens lindas, eu sugiro ir no Bar da Esquina. O Bar da Esquina tem muito mais conteúdo do que uma foto na Europa. Porque a foto da Europa todo mundo tem. Agora você pode ir lá no Bar da Esquina e fazer a narrativa de uma pessoa sentada, tomando um cafezinho naquela mesa. E aí você pode contar uma história de onde essa pessoa vem, o que ela está fazendo, o porquê ela está fazendo e para onde ela vai. Isto sim começa a ser um produto de arte. Então a gente tem que se desligar dessa necessidade de fotos bonitas. A gente tem que procurar sentido nisso. Eu não quero falar muito mais sobre esse assunto, mas é isso. Antes de pensar, ok, como eu faço para vender? Primeiro você volta para si e procura ter uma narrativa do seu trabalho. Senão não vai funcionar assim. Desculpa, vai funcionar. Se vocês colocarem no Instagram de vocês umas fotos bonitas que vocês fazem, de preferência não a foto, mas a foto montada num quadro na parede, as pessoas vão olhar e falar assim, não, eu quero ter uma foto dessa. Mas aí é uma venda incidental. Ela acontece e eu acho que vocês não têm que desistir disso. Eu acho que é importante. Continua fazendo isso. Mas no meio período, no meio tempo, gastem tempo na construção. Porque aí um galerista... O que um galerista faz? Um galerista é um investidor numa startup. Quem é startup? Vocês, fotógrafos. Alguém sabe estatística de startups de sucesso? 5%. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um artista, ele vai pôr dentro da galeria dele, ele vai investir o tempo dele, mas ele quer que dê certo. E muitas vezes não dá certo. Então ele vai procurar alguém aqui, alguém que seja consistente com a narrativa, persistente no trabalho e diferente na produção. Aí a pergunta é, o quanto nós somos isso? E se nós não somos, é um processo. Aliás, a vida é um processo. E a gente tem que fotografar esse processo e procurar um sentido no que a gente faz. Muito do que a gente faz é subconsciente. A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está gostando, mas a gente não parou para pensar o porquê disso. Quanto mais a gente torna... Tem o microfone aberto aí, está dando retorno. Quanto mais a gente torna consciente o trabalho que é inconsciente, melhor a gente... Mais a gente evolui para o nosso trabalho pessoal. Mas eu acho que eu não respondi a pergunta de vocês, né? Alguém podia perguntar. Alguém podia falar assim, mas agora que você falou, me fala como eu vendo. O Victor, o microfone está aberto. Tá. Então, é isso. Eu acho que antes de pensar em... Ok, como eu vou vender? Então, ok, eu te digo. O Instagram é um excelente lugar. Nunca foi tão fácil na história da arte humana vender obras de arte sem precisar dos gatekeepers, né? Das galerias, dos curadores. Hoje em dia, tendo um bom perfil no Instagram, construindo uma imagem bonita, tornando as obras que são bonitas, fotografando, mesmo fazendo em Photoshop, pegando a sua imagem, colocando isso no ambiente, num quadro, isso ajuda a vender. Mas se alguém está pensando em arte, como galeria, por exemplo, eu fiz um leilão beneficente, e aí na hora, foi só de fotografia, tá? Foi um leilão que eu fiz para a Tuca. Tuca é uma entidade que ajuda crianças com câncer aqui em São Paulo. E eu fiz esse leilão, e eu vendi praticamente todas as obras, e uma das obras eu vendi por R$ 85 mil. Aliás, foi a primeira vez que eu passei um cartão de débito R$ 85 mil. Então, a gente está falando o seguinte, a gente está falando, é possível vender uma obra de arte por R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5? Sim, claro, é um ticket possível para compra por impulso. Mas R$ 80 mil é um pouco mais difícil. Agora, para vocês entrarem nesse nível de produção, para vocês entrarem, porque é isso que custa um quadro de uma galeria. Uma galeria em São Paulo, um quadro de um por dois metros de uma foto, custa R$ 70 mil, R$ 80 mil. Para entrar em uma galeria dessa, é necessário ter uma narrativa. E isso, às vezes, não é tão fácil. Mas, pelo menos, sabendo disso, no dia seguinte que vocês vão fotografar, pegarem a câmera e saírem para fotografar, eu falo, ok, então, deixa eu parar de procurar coisas bonitas para procurar coisas que sejam interessantes. Uma vez, quando eu fotografava, eu fui numa revista em Londres, a Marie Claire, e eu falei, eu estou voltando para o Brasil e eu queria sugerir para fazer uma matéria sobre o Brasil. E aí, a editora-chefe falou assim, sobre o Brasil o quê? Eu falei, o que você quer que eu fale do Brasil? Ela falou, olha, o Brasil não me interessa. Se você falar sobre o Rio de Janeiro, não me interessa. Se você vai falar sobre a favela, talvez me interesse. Mas, se você falar sobre o Joãozinho, que mora na favela, que acorda seis horas da manhã para fazer o que ele tem que fazer, aí as coisas começam a ser interessantes. Então, nós somos contadores de história. Artistas são contadores de história. A gente, no fundo, a gente absorve o que a gente vê no dia a dia e transforma isso em obra de arte. Seja fotografia, seja pintura, seja escultura. Então, vocês, como narradores da vida que vocês têm, dos olhos que vocês olham, vocês têm que transmitir isso através da fotografia. A filha do Freud falava dos mecanismos de defesa do ego. E tem vários deles, né? Mas um deles é positivo, que é a sublimação. Que a sublimação é o quê? É você tirar aquilo que está dentro de você e sublimar através da sua obra de arte. Então, isso é legal. É legal vocês serem os contadores de história do pedaço de vida que vocês estão presenciando através da fotografia de vocês. Isso ajuda bastante a vender o trabalho de vocês. Agora vocês podem falar alguma coisa, tá? Eu não sei se eu fui muito elaborado nisso, mas eu acho que deu para entender, assim, não é tão simples, assim, ok, a minha foto, onde eu vendo a minha foto? Você vende a sua foto no Instagram. E para vender no Instagram, eu sugiro que vocês a impulsionem, tá? O Instagram vive disso, tá? Ninguém tem nenhum perfil no Instagram que vende bem se você não põe dinheiro. Porque o Mac, ele gosta de dinheiro. E se você está disposto a pagar para ele, ele vai te ajudar a vender. Porque se você não vender, você fala assim, não faz sentido eu impulsionar minhas vendas aqui. Então, qualquer fotógrafo que queira vender a sua obra de arte, vai ter que pôr dinheiro no Instagram, fazer um impulsionamento, descobrir um público-alvo que seja próximo, que tenha interesse no que você produz, e fazer experimentos. Eu estou falando de marketing agora, tá? Eu estou assim, de toda aquela história de narrativa, eu vou deixar de lado um pouquinho. E aí vocês vão me perguntar, ok, entendi a narrativa, mas como é que eu vendo a minha obra de arte? Então, assim, você vai no Instagram, você pega a sua imagem, coloca ela num quadro, mesmo que seja feito em Photoshop, coloca o quadro num ambiente bonito, e explica para as pessoas, olha, este quadro pode ser seu, e este preço. Marketing é como artilharia. Você vai dando tiros. Mas você tem o quê? Você tem uma bateria de canhões, mas você tem um canhão que dá o primeiro tiro. Aí tem um olheiro que fica lá. Dois graus à esquerda. Um. Dois graus acima. Um. Alvo acertou o alvo. Aí eles mandam a coordenada para toda a artilharia, e eles mandam bala. E assim é que funciona no exército. No marketing é da mesma forma. Vocês vão dando tiros pequenos. Até vocês falarem, opa, aqui teve a resposta. Agora eu vou investir uma fortuna. R$50,00. R$100,00. E aí vocês vão ter retorno 10 vezes, 20 vezes do que vocês investiram assim. Mas tem que experimentar. Não existe fórmula pronta. Pronto. É assim que vocês vão vender a obra de arte. Não dá para esperar. Agora, uma boa ideia é o seguinte. É construção de autoridade. Então a gente falou sobre narrativa. Então, acho que eu já falei bastante sobre narrativa. Eu falei como vender. Agora, como construir autoridade? A autoridade é o seguinte. A internet é uma grande festa. Em vez de mil convidados, tem 100 mil convidados. E aí você entra nessa festa, bate no ombro de um desconhecido, e mostra a sua foto. Quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Não. Fala assim, quem é você? Querendo me vender essa foto. Aí você fala, desculpa, aí você vai para outro. Bate. Quer comprar? Quer comprar? Não. Agora, quando você está em uma festa, e à sua volta tem 10 pessoas, falando assim, cara, você é o máximo. Nossa, você é muito legal. Gosto. Aí as pessoas vão olhar, quem é esse cara, que é o centro das atenções na festa? Eu também quero conhecer. Eu fiz uma analogia de uma festa, mas a internet é exatamente igual. A internet é um grupo de pessoas numa festa desconhecida, que você não pode bater no ombro e falar assim, quer comprar. Você tem que construir a sua história. E vocês têm um grupo interessante. Porque vocês podem fazer exposições coletivas, e nunca foi tão fácil expor em lugares de alto tráfego no Brasil. Com a Covid, shopping centers fecharam lojas a rodo. E eu não sei se vocês têm muitos shoppings perto de você, mas se vocês forem olhar, contem o número de tapumes que tem dentro de um shopping hoje. Aí vocês vão lá na diretoria do shopping e falam assim, olha, nós somos parte de um grupo de fotógrafos e a gente queria fazer uma exposição coletiva em uma das suas lojas que estão fechadas. Sabe o que eles vão falar? Quando é que vocês podem? Não vou nem falar quanto vocês podem pagar. Porque um shopping precisa de... Tapume, ele é ruim para o shopping. Se tem uma exposição no shopping, é ótimo, porque as pessoas podem entrar e conhecer coisas e ter conteúdo. Shopping procura conteúdo. Vocês são fornecedores de conteúdo. Então, no currículo de vocês vai estar assim, exposição coletiva no ano tal, exposição coletiva em ano tal, vocês podem se unir em quatro, fazer exposição em quatro pessoas. E isso tudo ajuda na construção da autoridade de vocês. Aí vocês começam a chamar a atenção. Aí as pessoas falam assim, ah, esse cara é interessante. E aí as pessoas falam assim, por exemplo, tem a Mara que eu não estou vendo, tem a Maria Helena que eu não estou vendo. Mas nessa construção de autoridade, eu não quero comprar uma fotografia. Eu quero comprar uma foto da Mara. Eu quero comprar uma foto da Maria. E aí você não entra por competição de preço. Porque quem entra em competição de preço é commodity. E arte não pode ser commodity. A arte é a única. Mas vocês têm que tratar ela como única. Vocês não podem tratar ela como commodity repetindo o que os outros estão fazendo. Muita informação. Alguém quer falar alguma coisa? Paulo, daí entra o marketing pessoal, né? Tu tem que discutir. Marketing pessoal, a minha filha pode ensinar para vocês. Chama ela. Eu já falei, né? Chama ela. Manda, ela fala assim, pai, eu preciso muito disso. Eu falo assim, não, não precisa. Ah, precisa, porque isso, porque isso, porque isso. Quem ganha? Eu não preciso falar. Então, o marketing pessoal faz parte da nossa vida. E aí eu vou falar o seguinte, eu vou falar de alguns artistas. do passado, que talvez eles tenham uma ressonância com vocês. Alguém teve a oportunidade de ver o documentário do Andy Warhol, que está no Netflix? Ok. Duas pessoas tiveram. Mas, enfim, se vocês tiverem um tempinho, vocês olhem. Ele quase, ele era um cara de marketing, ele é um cara que trabalhava com essa parte gráfica, e ele fez quase que o anti-marketing, porque ele não falava. Ele não falava. Ele era um cara retraído. E essa retração dele fazia com que as pessoas tivessem mais interesse. E ele copiava, por exemplo, tem um quadro da Marilyn Monroe, que está indo a leilão agora, que provavelmente, eu não sei quando foi, se já foi, mas, assim, a previsão é um valor alto. E se vocês souberem que, basicamente, não esteja a mão dele no quadro, basicamente, ele pegou uma foto da Marilyn Monroe, que foi feita por outra pessoa, ele ampliou desse tamanho, e fez um silkscreen disso, e deu, talvez, dois ou três retoques. Então, quer dizer, o que é importante? É a narrativa. Não importa quem fez. Inclusive, alguém já ouviu falar no Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp, ele é um artista do começo do século passado, e ele pegou um urinol, pôs na horizontal, ele fazia parte da Associação dos Artistas Independentes. Ele era parte. Nossa, tem alguém falando muito alto aqui, não alto-falante. Mas, enfim. E ele submeteu a obra de arte dele e foi recusada. Mas, como ele tinha acesso, no meio da história, ele pegou e colocou a arte lá no pedestal e todo mundo criticou muito ele. Então, foi o Duchamp que falou assim, escuta, o artista não precisa ter o dedo na arte, ele precisa ter ideia. Ele precisa ter ideia. Então, vocês precisam ter ideia. Se vocês vão usar materiais de outras pessoas, não importa. Não importa. Então, isso que eu acho que é fundamental. Olha, isso nunca aconteceu, esse alto-falante gritando aqui. Eu acho que estava esperando a gente fazer uma live com todas as pessoas para ter alguém fazer isso. Está tranquilo? Mas a gente não está ouvindo muito não. Mas a gente não está ouvindo. Que bom. Sorte de vocês. Sorte de vocês. Mas, então, é o seguinte. Arte conceitual, o Duchamp iniciou isso. Na verdade, não foi só ele, mas uma série de outras pessoas que fizeram isso no passado. Então, vocês podem ter o conceito. Não se preocupem com a técnica. Se preocupem com o conceito. E onde tirar isso? Leiam, copiem. O Picasso falava assim, olha, o grande artista copia. E ele copiou. O Picasso copiou a rodo. Ele pegava as máscaras africanas junto com o Mondigliani e ele copiava. Tanto é que os rostos de Picasso são aquelas coisas compridas e o Mondigliani também fazia a mesma coisa. Da onde ele tirou isso? Máscaras africanas. Ele copiava. Não é um problema copiar, porque a gente sempre faz uma releitura. Quando eu copiava os fotógrafos olhando a luz no olho das modelos, eu não conseguia fazer idêntico. Eu fazia através do meu olhar. Isso que é importante. Bom, vamos resumir o que eu falei. Posso te fazer um? Eu falei sobre narrativa. Ah, desculpa. Vamos lá. Há um tempo atrás, eu comecei a modificar a minha forma de fotografar e de apresentar as fotografias em função de uns curadores aqui de Porto Alegre, de exposições e tal. E ele chegou numa exposição a colocar uma das minhas fotos de cabeça para baixo. E as pessoas chegavam e ficavam impressionadas com o resultado. Recentemente, eu entrei num grupo, alguns colegas nossos conhecem no Facebook, chama-se simbióticos, que as pessoas usam fotos diferentes e aglutinam essas fotos e se tornam uma nova imagem. E tem muitas coisas interessantes. Dentro desse conceito, eu te pergunto o seguinte, tu acha, a gente falou de fotos bonitas, fotos até bem elaboradas. Uma foto, nós até temos no nosso Fotoclube um expert nesse assunto, que é o Eckert, não sei se ele está aí, acho que ele não está, que ele faz trabalhos magníficos com essa junção de imagens diferentes. Os resultados são fantásticos. Ele já ganhou prêmios. Tu acha que, então, uma foto muito bem elaborada, tecnicamente, e muito bonita, ela, ao lado dessa foto, que é um resultado de mais de uma imagem, com trabalho de edição, mesmo que seja de forma intuitiva, pelo autor, que produz um resultado diferente, único, ela tem muito mais chance de, em termos de venda, do que aquela foto correta, bonita, bem elaborada. Um colecionador não vai procurar isso, exatamente. Um decorador vai. Então, a gente tem que entender o seguinte, eu não posso ficar aqui falando para vocês produzirem fotos extremamente diferentes, porque talvez o mercado de decoração no Brasil é o grande mercado comprador de obra de arte. Então, eu acho o seguinte, eu acho que toda toda marca de alta costura tem duas versões. Eu não sei se vocês já têm alta costura, e tem uma versão que se chama Prêt à Portée, que é pronto para vestir. Então, você vai nos desfiles da Chanel, de qual for a marca, e você vê aqueles desfiles em Paris e fala assim, mas quem usaria isso? Mas não é para usar. Talvez no gala do Metropolitan, ou no artista de cinema vá usar essa peça. Eu falo até peça, que é uma obra de arte. Talvez uma pessoa sim vá usar, mas a Chanel vende o Prêt à Portée, que é o Pronto para Vestir. Você vai na loja e compra umas coisas que é o quê? Baseado naquilo, naquela paleta de cores, naquele estilo de produção, se criou obras mais contidas. Então, eu não quero aqui estragar a vida profissional de vocês, falando que vocês têm que pirar a cabeça e produzir obras completamente diferentes. Mas vocês têm que balancear. Eu acho que é um dá oxigênio para o outro. Então, eu acho que essa é a minha questão. Então, você falou assim, o que é melhor, eu fazer uma mescla de coisas ou uma foto perfeita? A resposta, os dois. Os dois. Seguir tendência. Seguir tendência? Foi isso? É. É que, como eu não estou vendo quem está falando, então, enfim, é uma das pessoas que não estão em vídeo. Seguir tendência é o comportamento de manada, que é o comportamento mais seguro possível. Olha, quando nós éramos os seres das cavernas, quando aparecia algum barulho na moita e aí todo mundo saía correndo para dentro da caverna, a pessoa que ficava lá, não, mas será que é um tigre de dente-se-sabre? Então, essa pessoa não procurou o DNA dela, porque ela provavelmente foi comida. então a gente tem uma tendência em momentos de estresse, em momentos de tensão, é seguir a tendência. Talvez um arquiteto faça o mesmo. Uma vez conversando com o Fábio Cimino, que é um amigo meu, galerista aqui de São Paulo, da Galeria Zipper, ele falou, olha, boa parte dos meus clientes vem aqui procurando um quadro verde para combinar com o sofá. E eu falei, e aí, o que você faz? Eu atendo ele e vendo o quadro verde para ele. Quem sou eu para deixar de fazer uma venda? E na minha galeria, na Photo Arts, eu tinha um quadro abstrato e uma pessoa falou, olha, eu gostei muito desse quadro, mas você não tem verde? Eu falei, sabe o que eu tenho? Aí eu fui lá no computador, fui lá no, eu fui no Hue and Saturation e puxei para a Tom de Verde e mandei para ela, olha, essa aqui é a versão de verde, ela falou, amei, eu imprimi e entreguei. Então, eu não tenho essa questão com os chatonidos, a gente, às vezes, depende deles, mas eu estou dizendo que nós precisamos ter um lado livre, tá? A gente precisa, então, assim, acho que uma coisa, uma história que a gente não vai esquecer é a história, por exemplo, da Chanel, então, que ela tem alta costura e tem prata portê, tá bom? Vocês dependem da alta costura para sobreviver emocionalmente e vocês dependem do prata portê para vender no dia a dia, tá? Agora, para vender no dia a dia, vocês têm que mostrar o produto já empacotado, que é o quê? Ele em forma de quadro na parede, mostrado bem bonitinho no seu Instagram, com o preço embaixo, dizendo, olha, contatos pelo DM e esse quadro é único, vá rápido, cria, aí vem o marketing, você tem que criar a escassez, não fala assim, ah, eu tenho, eu posso imprimir quanto você quiser, não, 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 vai durar pouco, se você for esperto, esperto, você tem que entrar em contato comigo, existem técnicas de marketing que são importantes, vocês escolheram, obviamente, eu acredito que cada um de vocês tem uma profissão diferente da fotografia também, eu não sei se vocês só trabalham com fotografia profissional, mas assim, os fotógrafos que são, profissionais, eles escolheram a pior carreira possível, tá, por quê? Porque eles tem que fazer o papel de uma empresa inteira, quem trabalha numa empresa, sabe que tem departamento de produção, departamento de marketing, departamento de vendas e até departamento de logística, quem é fotógrafo tem que fazer os quatro ou cinco ou muito mais disso com excelência, então, quer dizer, não é fácil, mas é uma profissão que dá prazer e a única coisa que nós todos estamos certos é que daqui cem anos ninguém vai estar aqui, então a gente tem que aproveitar esse momento aqui e fazer o que a gente gosta e eu tenho certeza que vocês fazem parte desse clube porque vocês gostam do assunto, então já que vocês gostam do assunto, por que não fazer uma coisa diferente, por que não procurar fazer algo que gaste o nosso cérebro, senão a gente vai ter esse comportamento de manada sendo procurar sempre fazer o melhor e o melhor não é suficiente, a gente tem que fazer isso diferente, aliás, vou montar uma empresa de computadores e vou usar isso como logo, pense diferente, nossa, como é que, acho que vai fazer sucesso, aí se alguém está pensando, qual o nome artístico eu vou dar, eu vou chamar a minha empresa de maçã, não faz o menor sentido, não precisa ter nome artístico, não precisa ter nada disso, precisa ser diferente e precisa procurar fazer coisas diferentes, aí sim o mercado se abre para você, é aquela festa que você está de 100 mil pessoas onde um pequeno grupo trouxe atração para você e aí mais gente vai começar a vir e mais gente vai começar e de repente essa coisa se torna viral, e aí vai ficar legal, não sei se eu respondi a sua pergunta, a sua pergunta foi entre duas, entre um e outro, qual que eu devo seguir? E eu falei os dois, tá? A gente não pode ter um, a gente tem uma tendência de ser meio maniqueísta, né? O maniqueísmo era, a igreja hoje protestante faz muito isso, que é o bem contra o mal o tempo todo, né? A gente tá sempre falando quem é o bem, quem é o mal, é sempre a gente tá fugindo do demônio e Deus é a salvação e a gente procura ter, a gente termina tendo esse comportamento maniqueísta, hoje um artista falando comigo, eu faço consultoria, esse artista falou assim, ó, eu sou de direita e todos os artistas são de esquerda e aí eu falei com outra pessoa, essa pessoa que critica o Bolsonaro, ela é a favor do Lula, eu falei, não, não é, e quem critica o Lula não é do Bolsonaro, essa é uma postura maniqueísta do um contra o outro, você pode estar no meio do caminho, você não tem que seguir um nem outro, você pode analisar e falar assim, não, os dois talvez sejam bons, mentira, os dois são ruins, talvez seja verdade, talvez tenha uma outra opção que seja boa pra todo mundo, por que que a gente tem que, enfim, aí eu sou eu divagando sobre o bem contra o mal e a gente procurar sempre seguir os outros, a gente tem que procurar ser livre e ser livre é difícil, ser livre é a coisa mais difícil que existe, a gente não gosta de liberdade, porque dá trabalho, a gente gosta que alguém escolha o nosso jantar, que escolha a nossa viagem, que organize tudo pra gente, porque imagina você, quanto trabalho dá descobrir o que você vai comer hoje, pra onde você vai viajar e o que você vai fazer da vida, se alguém pode fazer isso por você, melhor, mas na fotografia, vocês como intérpretes do mundo, vocês têm essa função que é sofrida, que é fazer uma análise da vida que vocês captaram e cuspir isso em forma de arte, aí sim a gente está falando de arte, será que está falando de fotografia bonita de paisagem? Eu nem sei qual o estilo de fotografia de vocês, mas assim, dá pra fazer paisagem de uma forma diferente. Eu tenho um artista que entrou pra galeria e aí ele mostrou algumas fotos, e as fotos eram estranhas, né? Eram fotos de pessoas olhando pro lado, era uma foto de uma mata, e eu falei, o que que é isso? Eu falei o seguinte, toda vez que eu ia em um monumento, eu virava a minha câmera 180 graus e fazia a foto do outro lado, que era assim, o que estava do outro lado do monumento, praquilo que nada, as pessoas não olhavam praquilo. E às vezes era um mato, porque ele fotografou Stonehenge, e às vezes eram pessoas olhando pra Golden Gate, por exemplo. E eu falei, mas a foto em si não tinha sentido, mas quando ele contou a história, fez todo sentido. Um dos artistas que eu mais gosto, que é, ele é um artista plástico, chama Piero, não, não é o Piero Manzoni, esse eu gosto também, que é o Fabrizio Catelan, depois eu mando isso por escrito. O Fabrizio Catelan, ele fez uma privada, uma privada, em ouro maciço. E essa foi a obra dele. Quanto ele teve de trabalho, não, ele encomendou pro Ourivis, ele falou, eu quero uma privada, aqui está a privada de porcelana, faça uma igual de ouro 24 quilates, por favor. Ok? Foi feito, e lá foi a privada pesando 100 quilos. E ele expôs a obra. Qual era o sentido da privada de ouro? Nenhum, a não ser pelo nome. América. Faz todo sentido. Quando você tem uma privada de ouro e chama a obra de América. Então é o conceito que vale muito mais do que a estética. A estética é importante? Ela pode ser, mas ela não é o carro-chefe do trabalho de ninguém. Graças ao nosso amigo do urinol, do champ, que colocou fogo na fogueira ali, pôs a primeira chama e ele falou assim, pessoal, libertem-se. Tem a história do peixão e dos dois peixinhos? O peixão fala para os peixinhos, e aí, pessoal, como é que está a água? E os peixinhos falam assim, água? Que água? É muito difícil a gente ver fora da caixa, porque a gente passa o dia inteiro nela. Então, esse questionamento a gente começa a perceber que talvez a gente esteja navegando num fluido, que talvez seja água, que talvez seja um aquário e que fora do aquário tem um mundo inteiro. Esse questionamento é fundamental. E esse é um exercício que tem que ser feito diariamente, não só para a arte, mas para a vida. E como vocês são artistas, essa é a função de vocês também. Aí sou eu entrando para o lado filosófico. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Por favor, senão eu não paro de falar aqui. Por um bom tempo, e eu acho que existe muito isso no universo da fotografia, algumas pessoas têm um questionamento que é assim, ah, você alterou o real, esse céu não era tão vermelho, ou tem muitas aves aqui, foram colocadas, ou isso, ou aquilo. Essa questão da edição da imagem, por muito tempo as pessoas ficavam, até os concursos exigiam muito aquela coisa, ah, não pode alterar nada. Hoje em dia isso tem ficado mais aberto em alguns concursos, que inclusive mudaram o nome de concurso fotográfico concurso de arte fotográfica, agora a gente está com uma jornal preto e branco, e já me perguntaram várias vezes, que eu estou ajudando a organizar o evento, ah, eu tenho uma foto, mas eu editei a foto e ela ficou um pouco mais clara, mais escura, eu disse, não só isso, você pode editar e você pode incluir elementos, tirar elementos, modificar elementos, não tem problema. Por um certo tempo, na minha fotografia isso foi uma questão de pudor, uma questão, hoje em dia não tem mais isso, mas eu vejo que vários colegas nossos, e principalmente os que estão começando, têm essas amarras, ah, tinha uma folhinha ali no chão que destoava da composição e eu não quis tirar, ou eu não quis alterar a cor, porque senão ia fugir do real, tem essa coisa do real, eu até tinha dificuldades para responder isso quando alguém dizia para mim, ah, mas essa tua foto, esse verde é assim mesmo, esse azul é assim mesmo? Hoje em dia eu respondo assim, é o meu azul, cada um tem o seu azul, cada um tem o seu verde, e eu acho que o autor, depois que capturou a imagem, ela possa ser um elemento teu, então faço com ela, é uma forma de apresentação que tu acha mais conveniente. Daí, dentro desse assunto, desse assunto, eu te pergunto assim, essa questão da edição de imagens, ela tem uma ligação forte com a arte, existe no meio de quem trabalha com a arte essas amarras com relação à edição, o cara colocou, como tu falou, notificou a cor, já me pediram, eu tinha três fotos e a pessoa queria fotos azuis, eu lembro da tua história, e um corte diferente do que eu fazia, dois por três, ela queria uma foto fininha, alta, comprida, para uma parede preta, eu quero três fotos em tom de azul, e eu fiz, porque era um pedido, era um comando, antigamente eu não faria, tipo, ah, não modifico a minha foto, minha foto foi concebida assim, pode ser assim, então, no meio da arte, essa questão da edição, é um bloqueio, tem alguma relevância, tu acha que isso é irrelevante, é mais a questão da finalização do que ela produz, do que ela apresenta. Olha, vamos falar um pouco do passado, quantos artistas do passado eram comissionados? Todos. Insinuaram pela igreja, eram pelos duques, reis, uma parte é a igreja, graças ao conselho de Trento, a igreja bombou em produzir obras de arte, que foi bom para a gente. A igreja, de novo, sendo útil para a arte. Fazer uma obra comissionada do jeito que o seu cliente pede, não tem nada de errado. Porque por mais que você faça o que ele está te pedindo, põe a verde aqui, põe a azul ali, a obra é tua, é o seu olho, não tem como escapar disso. Você percebeu que eu não sou uma pessoa muito purista, né? Aliás, quando eu lancei a minha revista, eu não pude escrever isso no texto da revista, mas no fundo era para tirar o chatonil dos d'arte, que basicamente aqueles curadores pegavam, eu falava assim, os textos curatoriais eram escritos em português, eles colocavam no Google Translate para mandarim, e depois traziam para o português de novo e publicavam. Era português, mas não fazia sentido algum. E a pessoa, isso não faz sentido, você pode escrever de uma linguagem um pouco mais acessível? Tudo isso para dizer o seguinte, tudo que você fizer que o seu cliente peça é válido, continua seu, continua seu. e fotografia artística e concurso de popularidade não andam juntos. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente vai conseguir agradar um público, o Seth Godin, que é de marketing, ele fala Minimum Viable Audience, uma audiência mínima, viável para você se sustentar com fotografia. A questão é que essa audiência ela está esparsa, ela está espalhada não só em Porto Alegre, mas em todo o Brasil e ela precisa saber que você existe. Então, você tem que crescer e aí o que acontece? Pessoas que gostam de você, tem pessoas que são semelhantes a elas que também se relacionam a ela e aí o grupo começa a crescer. Então, respondendo a sua pergunta, você pode fazer o que você quiser com fotografia, tirar a folhinha, tirar a orelha, colocar o que você quiser. Não é problema. O problema é você se preocupar. E aí eu volto para o Andy Warhol, se você colocar no YouTube, se você ver as entrevistas, eu amo as entrevistas que ele dava. E aí, ele pegava uma caixa de sabão em pó, brilo, latas da Campbell's, que você já deve ter visto, e aí uma dessas entrevistas nos anos 80, ele falou assim, mas Andy, você pega uma caixa, copia e vende como obra de arte, você não tem vergonha de copiar? Ele fala assim, não. O que mais você vai discutir com o artista depois que ele falar isso? Você não acha que as suas obras valem muito? Acho. Essa era a postura dele. Ninguém conseguia arranjar uma discussão, porque ele não entrava nisso. A coisa mais surreal do Andy Warhol é que mesmo os amigos não sabiam o que ele era realmente por trás. Ele criou uma persona da identidade dele, hoje até a peruca dele vale dinheiro. Inclusive, ele teve uma peruca roubada numa noite de autógrafos. A pessoa falou, saiu voando com a peruca dele. Uma pergunta, uma pergunta então. E tu acha então que ele gostava da arte do Basquiat? A do Basquiat? Ah, pois é. Ele gostava do Basquiat. Talvez porque ele fosse pintudo. Não sei. Mas o Basquiat era hétero. Ele namorava com a Madonna. Aliás, no documentário não fala da Madonna. Não sei por quê. Mas o Andy Warhol, ele não era abertamente homossexual. Ele se dizia assexual. Eu até entendo, porque o namorado dele morreu de Hades e ele continuou vivo. Foi morrer de outra causa. Mas ele curtia, ele era um voyeur. Então ele gostava de ver homens pelados, enfim. Quanto ao Basquiat, o Basquiat, ele era uma figura emergente no mercado, não, mas no mundo da street art, do grafite. Nova York foi o centro do grafite. E aquilo começou a crescer de uma forma e o Andy Warhol era um cara muito esperto. Tanto é que ele tinha três negócios. Ele tinha uma revista, tinha uma fábrica de produção, ele tinha uma série de coisas. Ele era um cara muito bom em perceber tendências. E ele falou, isso eu quero. Tanto é que quando eles fizeram uma exposição de produção em conjunto, os dois produziram coletivamente peças. E aí, tanto é que o pôster são eles lutando boxe. a crítica colocou o Warhol no pedestal e colocou o Basquiat como mascote dele. E o Basquiat já era emocionalmente instável, já cheirava e injetava toda a heroína possível. Aquilo foi a gota d'água para ele para terminar a carreira dele. Mas, tanto a carreira do Andy Warhol quanto do Basquiat, que foram construídas pelo Leo Castelli, que era um galerista, foi uma construção de imagem. Honestamente, eu não sou fã do Basquiat. Eu vejo um quadro de um cara viciado em heroína, traços tensos. Ele fazia sempre máscaras com coroas. Era a repetição dele. Mas, foi criada uma narrativa, foi criada uma aura por trás dele que isso tinha valor. O Basquiat pintava usando como é que chama? Ternos de grandes costureiros. Ele pintava, ele se pintava, ele se sujava. Ele tinha essa coisa do blasé. As entrevistas do Basquiat são muito blasés. Ele era o rei do mundo. Era a construção da narrativa, a construção da persona. Todo artista deve construir uma persona por trás de si. Qualquer que seja. a do Basquiat era de um cara mais malucão e a do Andy War um cara mais introspectivo. Tudo bem, ele passou por uma série de perrengues na vida, tomou três tiros e aí ele ficou com medo do mundo. Mas, assim, ele tinha uma persona. E se você for olhar hoje em dia, pega artistas mais recentes, eu não estou falando da fotografia, mas eu estou falando de artistas de primeira linha mundiais, que são Jeff Koons, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar. Jeff Koons, ele fez fotografias com a Titiolina, fotografias explícitas. A Titiolina, para quem não sabe, é uma artriz pornô dos anos 80, italiana. E ele fez, procurem depois no Google, Jeff Koons Titiolina, e ele fez fotos dele, autorretratos, dele transando com a Titiolina. E aí, ele fez uma narrativa do pop art e hoje ele faz o que? Balões, que parece que são balões, feitos em aço, onde ele não tem e não toca o dedo. Ele simplesmente faz todo o projeto em 3D e passa isso para uma empresa. O Anish Kapoor também, tudo que ele faz passa através de uma empresa que faz, ele só tem ideia. O Damien Hirst, que é um artista que foi lançado em 90, ele serrava vacas, serrava bichos e colocava em tubos de formal separados entre si. Ele colocou um tubarão branco flutuado em formal e vendeu por 14 milhões de dólares e ele faz o estilo do cara pop de Londres, que é da zona leste de Londres. É a narrativa dele. Todo mundo precisa de uma narrativa para crescer. Qualquer que seja. O Dali é mais persona e pintor? O Dali é o cara mais típico. Quanto que ele produziu? Quanto a vestimenta? O Dali fez um livro de receita. Muito legal. Então, a gente tem que parar de se preocupar. Não digo que vocês são preocupados, mas assim, nós artistas precisamos parar de nos preocuparmos com o que os outros pensam. E, deixa eu falar. Varela, o que você diz aí sobre o mercado NFT? NFT. É o seguinte, NFT. Quando você tem um artista que você gosta muito, vamos falar assim, eu gosto, vou falar da Madonna, eu não sou muito fã da Madonna, mas imagina que a Madonna fosse uma artista e ela produzisse obras de arte e ela tem um grupo de seguidores das obras dela e eu, como um grande fã da Madonna, eu quero ser aceito nesse grupo. Como eu faço para ser aceito nesse grupo? Eu compro um NFT, eu compro uma obra dela. Então, no meu grupo, eu sou o rei da cocada preta, porque eu sou o dono daquela obra da Madonna. Então, quem é desconhecido no mundo das artes, não faz sentido algum o NFT. Porque o NFT, eu não sei se vocês trabalham... Ele não vai ampliar o mercado, então. Ele não vai ampliar o mercado, ele vai continuar... O NFT é o seguinte, qualquer obra que existe em NFT, a obra de arte não é armazenada no blockchain. Isso é uma coisa que não sei se vocês sabem, a obra de arte não é armazenada no blockchain. Ela é armazenada num servidor de um desses marketplaces. e ela é de fácil acesso. O que é armazenada no blockchain é um certificado, é como se fosse o registro que essa obra existe. Então, você é dono do certificado. Enquanto a obra, qualquer um pode ter. Então, por exemplo, aquela obra que foi vendida pelo NFT, enfim, eu tenho aqui, eu mando para vocês, que é um cara andando assim, eu tenho essa obra e eu, para o meu grupo de discussão de mercado de arte da FGV, eu mandei para todo mundo. Falei, pessoal, eu estou dando de presente a obra para vocês. A única coisa que eu não estou dando é um certificado, mas quem precisa do certificado se tem a arte? Então, o que é o seguinte, esse é um passo, quem compra NFT quer fazer parte de um grupo e ser reconhecido. Então, quem é um artista que não é conhecido, não tem o seu ciclo de amizades, um ciclo de admiradores, vai ter dificuldade de vender NFT. Esse é um lado. O outro lado é que tem gente ganhando rios de dinheiro com a especulação que se faz do mercado de arte. Quando se fala que uma obra foi vendida por alguns milhões de dólares, isso sai em toda a mídia. Em toda a mídia. Quando sai na mídia, provavelmente 90% das pessoas não sabiam o que era NFT e começou a procurar. Aí fala, bom, agora tem, então deixa eu comprar criptomoeda. Então, eu vou começar e quem comprou a obra de arte vende criptomoeda. Então, foi um grande marketing instant que eu falo, um grande truque de marketing. Eu acho que o NFT é brilhante para uma série de outras coisas. Mas para vender arte, por exemplo, eu sou um diretor de cinema e na minha equipe existem 50 pessoas. Eu faço um vídeo, eu faço um filme, jogo na internet para streaming. Toda vez que alguém baixar, vai pagar um dólar. Desse dólar, 50% vai para mim, que eu sou diretor, e o resto, em porcentagens menores, vai para toda a equipe. Toda vez que esse vídeo for visto de novo, eu recebo um dólar. Quando ele é visto 10 milhões de vezes, eu recebo 5 milhões de dólares. Esse é um excelente negócio. Para a música, excelente negócio. mas para uma obra de arte que você quer expor num monitor, não sei, já que você pode ter ela de graça. Muitas pessoas que venderam NFT, elas venderam uma caixinha junto. O que era uma caixinha? Eu até sugeri isso para o Aloysio Cravo, para a gente começar a vender uma obra em partes. Então, existe a obra original, já existe isso em um grupo de investimento. Você, em vez de comprar a obra original, você compra um décimo da obra. Mas você não fica com a obra, você fica com o registro que você tem a obra. Se essa obra for vendida depois, você ganha no lucro. É assim que funciona o investimento. Então, a conversa foi, porque a gente não pega e faz um facsímile da obra, faz uma caixinha e entrega para a pessoa que comprar. Assim, ela pode pôr na prateleira dizendo, olha, eu tenho um décimo dessa obra. Eu não sei se eu fui claro o que eu acho sobre o NFT. Eu sou super a favor. Eu sou super a favor de NFT. O NFT é original, você tem o original. Você pode comprar uma cópia de Picasso e Van Gogh, tem caso, mas a cópia nunca vai ser original. Está lá no museu, está lá na... Sim. Então, o NFT... É uma forma boa de você capitalizar, de você dizer, olha, eu tenho... Você põe esse retrato, por exemplo, do Picasso, que está no museu, que nunca vai ser seu, mas você põe aquilo e quando você dá um jantar na sua casa, você fala, está vendo isso aqui? Isso aqui foi o NFT que eu comprei do museu do MoMA e eu sou parceiro do MoMA. Isso me faz lembrar da joelheria na Primeira Guerra Mundial, na Europa, eles fizeram um esforço de guerra para pegar todo mundo que tivesse joias de ouro para doarem para o Estado. Em contrapartida, o Estado faria uma joia de metal, de ferro, para que as pessoas pudessem ter. A grande nobreza, nas festas, elas usavam joias de ferro. por quê? Porque indicavam o seguinte, que ela era parte de um grande esforço de guerra. Quem usava ouro era quase que um traidor. Olha a mudança de narrativa. Então, sim, o NFT tem essa validade quando você faz parte de um todo. Mas se você está atrás da arte em si, não faz sentido. E provavelmente você me perguntou, é por que eu não ponho a minha fotografia para ser vendida em NFT. Primeiro, junta um grupo de 100 mil pessoas que te amam e aí as pessoas falam, não, eu preciso ter, eu preciso ser reconhecido por esse cara. Porém, eu posso estar errado. Deixa eu tirar o meu da reta. Porque vocês falam assim, daqui a 10 anos, ela está vendo, você estava errado. Eu falei, eu avisei, eu avisei. Essa é uma opinião minha. Eu tenho discutido muito isso, a gente está organizando, inclusive, tentando organizar uma aula para colecionadores no MAM, aqui, Museu de Arte Moderna em São Paulo. E como eu falo de tecnologia, eles sugeriram NFT. Eu falei, eu entro, mas eu tenho que falar o que eu acho. Existe uma expressão em inglês, existe uma vaca ou um elefante, desculpa, existe um elefante na sala. Ninguém está falando do elefante. Ele está lá na sala. Todo mundo está falando, não, vamos comprar NFT. Isso é comportamento de manada. Você não está nem questionando. Você só está questionando se você vai ganhar dinheiro com isso. Isso aconteceu várias vezes na história do homem. A última vez que vocês se lembram foi em 2008. Todo mundo sabia que os subprimes estavam dando errado. Mas quem ia ser a dança estava acontecendo, a dança das cadeiras. Todo mundo sabia que ia dar porcaria, para não dizer merda. Mas lá estava dando muito dinheiro. Quem ia parar? Não, não, pessoal, eu vou tirar, eu vou deixar te dar um retorno de 20% e vou te pôr no investimento de 2%. Sabe o que vai acontecer? Evasão de investidores. Eu não vou ser o maluco. É muito melhor eu estar errado em grupo do que estar certo sozinho. Tosca a minha expressão. mas é o que acontece no comportamento de manada. Isso acontece não no mundo da arte, acontece em todo lugar. Cada um de vocês tem uma história. Mas aconteceu com o Bitcoin. Acho que todo mundo está querendo seguir por causa disso. Cortou o som. Eu não estou ouvindo. Alô? Eu acho que aconteceu isso com o Bitcoin e deu certo. E agora todo mundo pensa que como perdeu o bonde e agora não quer deixar passar. Acho que é por isso. Tem um livro que eu gosto muito que chama A Economia da Narrativa. Que é o quê? O que que nós... Quem teve a oportunidade de ver não só esse livro mas assim um livro que é muito bom que é mais fácil de se encontrar que é o Sapiens. Ele fala que o mundo é uma narrativa. O dinheiro no fundo é uma impressão em papel que todo mundo acredita que vale dinheiro. As fronteiras elas são narrativas porque você fala a partir daqui começa o meu país ali, começa o seu. Tem gente... As pessoas que são menos religiosas falam assim uma pessoa que acredita em coisas do além é um lunático. Mas quando milhares e centenas e milhares de pessoas acreditam em uma coisa do além é uma religião. Então cada... É tudo narrativa. É tudo narrativa. O Bitcoin é uma narrativa. Enquanto tiver gente que acredite tudo funciona. Quando começar uma evasão vai despencar. Mas a mesma coisa vai acontecer no banco. Pega o banco mais forte do Brasil. Nem sei qual é o banco mais forte do Brasil se o Itaú ou o Brasil se todo mundo resolver sacar porque perdeu a confiança no Itaú o Itaú fecha. Então a narrativa se torna verdade. Então cabe aos grupos reforçarem a narrativa o tempo todo. Fala assim não, não, não. O Itaú é forte pode acreditar que o teu dinheiro está seguro. Foi o que aconteceu lá em 2008. De repente começou a despencar tudo. Todo mundo queria sacar e tudo caiu. Aí você fala assim de onde veio o dinheiro para resguardar tudo isso aí? Os Estados Unidos tinham esse dinheiro? Não tinha. O que eles fizeram? Imprimiram. Eles tinham uma fábrica de dinheiro. Eles imprimiram trilhões e jogaram de volta no mercado. teve desvalorização? Não, porque todos os outros países fizeram a mesma coisa. Então todo mundo começou a imprimir dinheiro. Você tinha algum tipo de referência com ouro? Isso aqui já acabou desde os anos 60. Dinheiro é uma narrativa. Aí é outra história de economia que eu também não quero entrar muito. Mas assim, aí a gente fala assim caramba, o que a gente pode acreditar? A gente pode questionar. Acreditar, sei lá. Esse negócio do ouro fizeram o Brasil na década de 60, né? Pois é. Então, quem era... O ouro para bem do Brasil, só que não deu certo, óbvio, né? Então, você tem o ouro como moeda, você tem o ouro como papel representando moeda, e você tem o ouro fiat, desculpa, o dinheiro fiat, que é a terceira geração de... que é onde a gente vive hoje, a gente vive no fiat. A segunda geração acabou com o Nixon, que quando teve a Segunda Guerra, os Estados Unidos viraram o Banco Central, e eles tinham o equivalente em ouro aos dólares. E aí, começou a pegar, e aí que ele falou, um dia ele saiu na TV e falou assim, pessoal, a partir de hoje eu não vou mais cumprir com o comprometido. O dinheiro não vai ser mais uma referência. O que aconteceu? Nada. As bolsas de valores subiram. tudo deu certo. Mas por que a gente está falando isso então de fotografia? Porque a gente está falando de narrativa. E vocês são detentores da possível narrativa interessante. Posso te fazer mais uma pergunta? Por favor, senão eu fico falando aqui a noite toda. Sobre essa questão das galerias, que tu comentaste há pouco tempo, sobre o acesso de alguns artistas e tal. Nas galerias em geral, eu pergunto isso porque acho que tem muitos colegas que têm interesse em saber a questão do acesso. Você chega com um portfólio debaixo do braço e diz eu tenho um trabalho e tal, eu gostaria de saber se vocês têm interesse. Você acessa a galeria por outros caminhos? Como é que isso acontece nas galerias em geral? É a mesma que a hora da festa onde você vai lá e mostra a foto para o cara desconhecido e fala, você quer comprar minha obra de arte? Quando você vai em uma galeria e fala assim, você quer me representar? Não. Tem uma fila de 12 mil pessoas que já estão fazendo isso, não vou pensar. Não. Se você tem um trabalho consistente, você tem uma narrativa sólida, você tem um portfólio interessante, o processo a se fazer é o seguinte, começa a ir nas vernissagens. Começa em vernissagem. Vai em todas as vernissagens. Assina o livro de presença. Saiba quem são as pessoas nas galerias. E entenda se a galeria tem a ver com o seu trabalho. Porque é muito comum, você vai numa galeria de street art e vai vender arte barroca. Não faz sentido algum. O cara não vai mudar o perfil da galeria para te atender porque você acha que você é... É uma coisa interessante e eu sou fotógrafo, posso então, eu tenho a liberdade de expressão. Todo fotógrafo, sem exceção, acha que a arte dele é... Vai vender horrores que é, olha, super legal. Mas não é a verdade. E todo fotógrafo, quando entra numa galeria, fala assim, pô, cara, por que você não vende minha obra de arte? Ela é tão linda. E o galerista não consegue vender. Não consegue. Então, assim, como... Sem devagar demais. Primeiro vá às exposições de fotografia. Conheça as pessoas. Em algum momento, quando você encontrar um curador, aliás, os curadores são pessoas interessantes de se conhecer, pergunte uma opinião. Tá? Pergunte uma opinião. Não peça uma crítica, não pergunta se... Pergunte uma opinião. Ou peça... Fala assim, onde você acha que eu devo caminhar? Se a pessoa for pelo menos razoavelmente próxima a você. Para onde você acha que eu devo caminhar com a minha arte? O que você acha? Usa aquilo como um palpite, não como diretriz da sua vida artística, tá? Porque se eu for voltar no tempo, aliás, a história ajuda muito a gente a aprender sobre arte. Se eu for voltar no tempo e perguntar para um curador o que ele acha desses artistas impressionistas, ele vai falar assim, esse pessoal é louco, tudo lixo. A arte é a neoclássica, é o lugar onde a gente trabalha, você não pode mudar. Aí vem os fovistas falando, mas quem são esses malucos? Fovistas significa os animais que eles usavam cores fortes. Que idiotas que esses caras animais fazem pintando? Então, a história que vai dizer se os artistas são bons ou não, usa esses curadores como uma referência referência. Esse é um caminho. Bater na porta da galeria e mostrar obra de arte não vai funcionar. Não vai funcionar. Fazer parte de um grupo, fazer exposições coletivas, mostrar o absurdo e mostrar o tradicional do seu trabalho, põe uma sala do absurdo, uma sala do tradicional, vê como ela, como as pessoas navegam e fica de olho nas pessoas, vê quem dá risada, quem não dá risada, quem chora, quem fala que coisa é essa horrorosa. Se alguém falar assim que coisa é essa horrorosa, você está no caminho bom, porque você gerou emoção e isso é legal. Positivo ou negativo, a gente não tem que dar, tudo tem, tudo não precisa ser bonito, tudo tem que gerar emoção, isso que é legal. eu não sei se eu respondi a sua pergunta, desculpa ficar divagando aqui, mas assim, a gente não pode, porque eu fico tentando tirar vocês e vocês tentam, deixa eu voltar aqui, mas e agora, como é que eu faço? Eu vou na galeria, a galeria é uma agência de marketing, ela tem uma vantagem, ela vai fazer o marketing para você, mas você tem que fazer o seu marketing, o fato da galeria te ajudar no marketing, não te descadastra a fazer o seu próprio marketing, e ela vai fazer eu vou te falar, são poucas galerias que fazem o marketing bom, eu tenho um portal de arte contemporânea, por dia, entram 10 mil pessoas em média, 8 mil, 11 mil, mas 10 mil pessoas em média, 10 mil pessoas, ok? Eu vou pegar todos os portais de todos os museus de São Paulo, todos os portais, de todas as galerias, não dá um terço do público que eu gero. Agora, como uma galeria de arte faz o marketing se ela não produz conteúdo? Existe o marketing de conteúdo, existe o marketing que se chama inbound marketing e o outbound marketing. Outbound marketing é, aqui está meu quadro, compre ele, quanto mais gente vê, melhor. Inbound marketing é isso que é a minha arte, é isso que eu produzo, esse é o mecanismo de pensamento que eu faço. Isso que eu gosto, você tem que produzir esse conteúdo para que as pessoas comecem a entender você. Então, você traz as pessoas para o teu site, aí sim, quando as pessoas estão no seu território, não tem mais gatinhos meigos, não tem mulheres peladas para distrair a atenção de ninguém, é só a sua arte, fica mais fácil você vender. então, se você quer ter uma galeria que te represente, um, você tem que ter um Instagram fantástico, tem que ter um site perfeito, e tem que ter um marketing que tem que ser desenvolvido ao longo dos anos sobre a sua imagem, e aí, quando a galeria se interessar por você, você fala assim, pô, mas cara, eu não preciso de você, eu já faço tudo sozinho. mas dá trabalho. Pois é, o Instagram, ele não é, nós não somos marketing, o Instagram não é uma galeria de marketing administrado por nós mesmos com obras nossas? O Instagram é uma rede social cheia de coisas que vão distrair todo mundo, mas, nesse meio do caminho, se você tiver uma imagem bonita num ambiente interessante, pode atrair a atenção de alguém. Então, quando você, como artista, resolve vender a sua arte no Instagram, primeiro você tem que decidir, qual público é o meu público potencial? Ok, talvez meu público potencial seja de decoradores. Ok, então, quando você vai impulsionar, porque se você não impulsionar, a não ser que você tenha, nem se você tiver mais de 10 mil pessoas no seu Instagram, você vai atingir tanta gente. Se você impulsionar procurando um público específico de decoradores, quando você impulsionar, o Instagram vai pegar você e vai jogar a sua obra nos olhos de quem usa hashtag decoração. Aí, as suas chances aumentam. Você tem que saber exatamente qual é o seu público. como você vai saber o seu público? É testando. Testando. É a história da artilharia que eu falei no começo. Não tem nenhum marqueteiro que tenha a solução para vender nada. É sempre, está o tempo todo testando. Não é a história assim, ah, deixa eu voltar para a prancheta de desenhos. Não, vocês nunca saíram dela. Nunca saíram. É sempre uma experimentação. Aí, quando começa a dar certo, vocês põem mais dinheiro lá. E aí, existem fases na produção artística, mas assim, a primeira fase, na minha opinião, é a da validação do trabalho de vocês. A validação é, põe para as pessoas verem. Vê o que as pessoas acham. Se elas falam bem, se elas falam mal. Vocês podem fazer ajustes dentro da produção artística de vocês. Aí fica mais fácil. Isso na linha, na linha pronto para vestir, o preto e portê que eu falei no começo. Mas nunca deixem alta costura de lado. Varela, você acha que leitura de portfólio é interessante? Acho interessante. É sempre, quando a gente fala de validação, é sempre legal. Mas saiba quem está lendo. Eu sempre fui, tive uma questão interessante sobre professores de faculdade. Eu falei assim, o cara não, talvez ele não tenha dado muita sorte na iniciativa privada, então ele foi dar aula. Então, pega a gente, assim, que você acha, você fala, esse cara é significativo, ele tem um trabalho sólido na arte, ele tem, por trás dele, tem exposições feitas, ele foi um curador interessante. E aí você fala, ok, esse cara talvez seja interessante. mas pesquisa quem é a pessoa antes, porque senão você vai ter mais uma opinião, né? É sempre bom ter uma opinião, que não só a nossa. Peça para os seus amigos, mostre entre vocês, mas procure referências fora, sempre. A gente procura referência escrita em língua inglesa, quando você procura referência em língua inglesa, você não está falando dos Estados Unidos e da Inglaterra, está falando do mundo, né? Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de sair do país, mas, enfim, eu estava, há 15 dias atrás, eu estava na França. Quando eu encontrava, meu inglês, meu francês, é um macaca, mas quando eu encontrava uma pessoa desconhecida, que língua que eu falava? É o inglês, o inglês é a ferramenta de conversação mundial. Então, um site na Alemanha de arte também vai ter uma versão em inglês, um site na Turquia vai ter uma versão, e assim deveria ser o site de vocês, que tem uma versão em inglês, para que vocês não fiquem dentro de um nicho pequeno. Alguém sabe qual a porcentagem, qual o market share do mercado de arte que o Brasil tem? Mercado de arte mundial? E tem porcentagens, vamos lá, sejam otimistas. Não, pode falar aqui abaixo, mas dê um número. cinco por cento. Eu ia dizer zero vírgula alguma coisa, cinco por cento é muito, então eu acho. Já foi dois. Dois por cento. Já foi dois, já foi dois, agora a gente está entre um e meio, dois, dois e meio, mas está assim. O tamanho do país, o tamanho da economia, e o tamanho do mercado de arte. O mercado americano tem vinte e cinco, tem que ver melhor, ou trinta. Aí você fala assim, putz, o que eu estou fazendo só vendendo para o Brasil? Você está disputando um mercado, uma pocinha cheia de piranhas, por que não o mundo? Por que não? Por exemplo, eu conheço o cara do Museu de Arte Contemporânea de Frankfurt. Ele fala, pô, a gente ama o Brasil, vamos rolar uma exposição aqui. Ah, legal, vamos pegar, sei lá, o que você gosta, artista de rua, grafiteiro, vamos. Ah, legal, vamos marcar para dois mil e trinta e oito, porque eles têm um... Mas eles amam o Brasil. Por que não mostrar isso para o mundo? Por que não fazer hashtags no Instagram em inglês? Por que não ter um site em inglês? Por que não ter conteúdo em inglês? E atingir o mercado mundial. E aí a gente fala assim, poxa, será que eu consigo uma galeria em Porto Alegre que possa me representar? Aí talvez vocês consigam e a galeria não vai atender o que vocês pensam que vai. Não vai. Nem em São Paulo, que é um mercado bem mais robusto do que em qualquer outro lugar no Brasil. O mercado de São Paulo é... Tanto é que as feiras de arte aqui em São Paulo são robustas. Acabou esse final de semana a SP Arte, né? Logo, logo vai ter a SP Foto. É um mercado mais robusto. Mas mesmo assim, é mais difícil. Eu não queria dar... Deixar vocês tristes com essas notícias. Eu queria deixar vocês alegres. Alegres no sentido de que vocês, como artistas, precisam sentar no banco de motorista e não ficar no banco de passageiro. Porque o motorista não vai vir. E a fotografia... A fotografia tem espaço de disputa nesse mercado de arte? Tem. Eu não falei que eu vendi uma obra de arte a quase 100 mil reais? Sim. Olha, para falar a verdade, era uma impressão mal feita. Mal feita. Eu falei, cacete, eu estou vendendo uma obra aqui, mas tudo bem. É bem das crianças com câncer. E o mercado mundial. O mercado mundial mesmo. Sim. Sim. Muito mais. Muito mais. Muito mais do que isso. Sabe, se 80 mil reais passa para dólar. Quanto dá isso? Dá 15? 15. Eu não sou muito bom em contas, mas 15 mil dólares. 15 mil dólares? Olha, o cara que comprou o tubarão do Damien Hirst pagou 14 milhões. Tem um livro sobre esse. Aí fizeram uma análise. Quanto representava do faturamento dele 14 milhões? Minutos. Aí você fala assim, pô, eu vou comprar um quadro por 80 mil reais? Não. Mas se for um quadro bem bonito, você pagaria 200 reais? Ah, pô, 200 reais eu pagaria, claro. A gente está falando em outros níveis. Aí eu brinco com a minha turma, a gente tem que parar de pensar como pobre. Tem gente com muito dinheiro. A gente tem que parar de ser proletário. A gente tem que ser artista. e como artista, a gente tem que produzir para o mundo, a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser diferente. E se a oportunidade for certa, vocês vão conseguir vender. E eu não sei quantas pessoas aqui do grupo dependem da fotografia para sobreviver. Mas se forem poucas, melhor. Porque vocês podem segurar. Vocês podem segurar para o momento certo. Um galerista, ele tem uma função muito interessante. Ele não é só um cara de marketing. Ele é um cara que apresenta estilos de arte para o mercado. Mas ele é um cara que não deixa você vender barato. Ele fala assim, para de vender por mil reais, meu amigo. Agora que você está comigo, você não pode vender nada por mil reais. E se vender por fora, acabou o nosso contrato. Aqui eu vou vender tudo por cem mil. Aí você fala, bom, tá bom. Aí se ele vender uma obra, ele vai te dar cinquenta, porque essa é a... Eu não sei se vocês sabem, A galeria cobra cinquenta por cento. Aí vai vender, vai te dar cinquenta mil, que era mais ou menos cinquenta obras que se demoraria basicamente dez anos para vender. Então está tudo certo. Então o galerista tem essa função. O Léo Castelli, que eu falei de Nova York, que ele pegou o Warhol, pegou o Basquiat. O Basquiat era um grafiteiro. Alguém sabe quanto foi vendido o quadro do Basquiat? Alguns milhões, né? O Warhol vai ser vendido por algumas centenas, talvez. Então o galerista tem essa função de saber quem é o público certo e para poder vender no momento certo. Mas aí eu vou fritar vocês de tanta informação. Desculpe. essencialmente é o seguinte, eu acho que para vocês entrarem no mercado, tem a parte de marketing que precisa ser praticada e como se pratica, ok, põe no seu despertador. Todo dia eu vou gastar meia hora, se eu tiver mais tempo, uma hora para fazer a minha estratégia de marketing. Eu fiz, tem vários vídeos que eu fiz sobre isso. vejam os vídeos, aplica isso, mas gasta um tempo todo dia para criar essa estratégia. Faça isso consistentemente, persistentemente ao longo do tempo. Eu uso uma frase que o pessoal aqui, toda vez que eu faço essa frase, eles viram os olhos. Perguntaram para o mestre qual era a melhor data para se plantar uma árvore. e ele falou, dez anos atrás. Qual é a segunda melhor data hoje? Então é isso. Não tem essa de, ah, puxa, está tarde demais. Muitos artistas começaram tarde e tiveram sucesso. Sou muito filosófico, mas acho que é importante a gente entender, porque senão a gente termina repetindo a constância das pessoas e vocês vão entrar numa fila interminável de pessoas com esperança de ganhar a loteria. E aí uma pequena porcentagem vai ganhar a loteria, que eu digo, vai entrar numa galeria e vai perceber que não é nada daquilo. Sem a construção da narrativa, sem a construção da persona de vocês, de uma bela embalagem, de um belo produto, fica difícil vocês criarem uma carreira de artista. Isso pode ser feito devagar. Talvez daqui um ano, dois anos, três anos, vocês vão voltar e falam, pô, valeu a pena ter começado, mas tem que ser começado. Talvez, Paulo, essa paciência, acho que seja fundamental, porque o imediatismo é uma coisa que espanta o artista, espanta o artista de todos os focos. Então, hoje, nesse mundo, nesse universo de rede social, você tem que saber lidar com o resultado disso. E o resultado, às vezes, para algumas pessoas que valorizam, por exemplo, o número de cliques numa foto, isso aí, o número de aplausos, eu acho que pode destruir, tem um efeito nocivo. Eu acho que a gente tem que ser mais forte, personalidade mais forte. É isso que eu quero, esse é o meu propósito, e esse é o caminho que eu estou afim de seguir, porque senão tu anda tipo o Plankton, tu vai conforme a maré. Sim. É sempre possível ter uma carreira meteórica, como todo jogador de futebol acha que vai ser um Neymar. porcentualmente, quanto isso é, quanto isso representa. Eu sou de origem italiana, provavelmente metade de vocês deve ser de origem italiana, a outra metade é alemã, e existe uma coisa muito comum na Itália, quer dizer, o que é hoje a Itália, antes eram as cidades-estado e a França, é que eram as guildas, as guildas eram assim, os alfaiates, os sapateiros, e para você se tornar um sapateiro, você tinha que entrar nessa guilda de sapateiros, e você era um aprendiz por sete anos. Por sete anos, você só podia ajudar o sapateiro. Depois desses sete anos que você sabia fazer um sapato de olho fechado, você subia e você era um sapateiro mirim. A gente tem essa, a questão das redes sociais, que é tudo muito rápido, a gente tem essa, esse déficit de atenção, porque a gente passa o tempo todo vendo coisas e no final do dia a gente não lembrou exatamente o que viu, a gente procura ter o sucesso rápido. é possível, tem gente que faz. Eu vou fazer uma apresentação na semana que vem e um dos, foi por conta de uma crítica do diretor, da ex-diretor da Pinacoteca, Tadeu Chiarelli, eu não estou com o texto aqui na mão, mas ele basicamente falou assim, quando é que as pessoas vão ficar empurrando obras de arte realistas e abstratas sem nenhum embasamento para colecionadores ignorantes e sem nenhuma, sem nenhuma estrutura. Ele fez uma crítica à SP Arte, porque muitos galeristas pegam e jogam artistas e falam assim, esse é o artista que você precisa ter. Às vezes funciona, às vezes não funciona, e eu não sou a favor do que ele disse, porque existem artistas como vários do passado que os críticos falaram assim, esse cara não vai crescer com esse lixo que ele produz, mas é uma referência. Existem pessoas que conseguem ter uma carreira meteórica e crescer rapidamente, mas nunca sem quebrar ovos. Ninguém cresce meteoricamente sendo conservador. Eu vejo uma constante nos fotógrafos que é o narciso forte, que é o que as pessoas vão pensar de mim. Isso é receita para o desastre. A gente tem que fazer o que gosta. Isso que tu falou, desculpe, nós tivemos outros encontros com as pessoas ligadas à fotografia e vários deles falaram justamente essa coisa, tem que, em primeiro lugar, fazer para ti, que tu goste, que tu acha que tu está no caminho e faz para ti. Tu sentir prazer naquilo que tu faz, não ficar pensando só no que pensariam sobre o que tu faz. mas valide. Valide. Desculpa, eu não escrevo nada em pé. O cara falou uma coisa, agora está falando valide, porque até o Picasso validou as obras dele. Ele teve a fase azul, depois teve a fase cubista, ele teve várias fases, ele ficava de olho nos outros, ele mostrava. o Picasso, na fase azul, ele já tinha obras cubistas, mas ele não mostrava. Aí, para uma ou outra pessoa, ele falou, o que você acha disso? Ele falou, não, acho que já está na hora. Então, produzir para si mesmo pode ser também uma receita de desastre. A cabeça é sua, você pode fazer o que você quiser, então, você é um ser que se influencia com as coisas, você tem que ser um ser que se influencia com as coisas em volta. eu acho que vale a pena. Então, sim, valide com outras pessoas, valide com pessoas e não largue a sua fotografia tradicional se é disso que você precisa para sobreviver, mas sempre tenha um lado maluco, um lado de teste, de experimento. E leitura, pessoal, muita leitura, tá? Sim. Nós estamos chegando já ao limite com relação ao horário. Ufa, não sei. Uma hora e meia, né? Desculpa, desculpa, eu falo demais, estou muito prolixo. Não, mas para nós é ótimo, e essa galera aqui adora ouvir assuntos sobre fotografia. E eu falei de arte, né? Você vê que eu falei pouco da fotografia, mas eu falei como o conceito de fotografia como arte, tá? Mas eu acredito que foi muito válida para todos nós, né? Então, vou deixar aberto agora se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda para o Paulo. Eu só tenho uma curiosidade, assim, Paulo, tu comentaste, a Viviane, né? Tu comentaste lá no início sobre startup, comentou sobre persona, marketing, agora tu falou validação, eu fiquei curiosa. Tu usa o modelo de negócio da startup para pensar o teu negócio? As estratégias, as metodologias ágeis, essas estruturas? Eu sofro de uma questão muito forte, de amnésia da fonte. Não, não, não de fonte, assim, mas é muito tenso, teu raciocínio de negócio. Uma coisa que eu sou viciado em leitura, eu leio, basicamente, eu leio um livro e meio por semana, eu leio bastante. E eu leio muita coisa de marketing. Então, o que eu estou falando é um pouquinho de cada coisa que eu tirei, mas muita coisa é de marketing, muita coisa é de história. Vocês perceberam que o meu discurso, ele fica entre marketing e história, né? E uma startup, uma startup, ela oferece um produto que ninguém conhece. As estratégias de marketing de uma startup, tem dois tipos de startup. Tem uma startup que ganha um grande investimento, né? Arranja um VP, um anjo, que se fala, e eles pegam esse dinheiro e jogam, fazem uma inundação de marketing e esperam que pegue o negócio. E tem outro tipo de startup que se chama bootstrap. Bootstrap é quando você, é o cadarço, você pega pelo cadarço da sua bota e você se levanta no ar para fazer a startup funcionar. O caso de vocês, bootstrap, que vocês, vocês não têm ninguém que fala assim, a não ser que vocês encontrem um curador e falam assim, não, eu vou ser a pessoa no mundo e eu vou te jogar. Caso contrário, vocês vão ter que fazer isso por conta própria. Então, se eu for fazer alguma relação com startup, é você fazer absolutamente todas as funções dentro de uma empresa. Eu tenho uma startup e eu sei muito bem disso. Todo mundo aqui sabe fazer de tudo. Hoje você tem que fazer isso, porque não tem ninguém para fazer e eu tenho que me concentrar com isso e vocês como artistas, vocês vão ter que fazer tudo, porque a princípio a empresa de vocês, pelo que eu sei até agora, é de uma pessoa só. Então, vocês vão ter que trabalhar e estudar todos esses setores e ter um negócio. Mas como vocês trabalham em outros negócios, vocês podem usar essa referência do negócio de vocês, talvez vocês trabalhem em empresas e tentar trazer isso para o particular. Mas a resposta, a resposta não, não necessariamente é de uma startup, porque eu uso o modelo que eu estou falando para vocês. Beleza, obrigada. Paulo, eu acho que eu ouvi tu falar que tu tem livro, eu estava procurando aqui, mas eu não achei. Tens algum livro escrito? Os livros que eu tenho são e-books, então todos eles estão disponíveis no Arte Ref, se você entrar lá no link de e-books, estão todos disponíveis, eles são gratuitos. Não são livros grandes, são livros bem focados em assuntos específicos. um dia eu vou pegar todos esses livros e vou fazer um livro. E essa, aliás, é uma discussão interna, vamos fazer um livro? Um livro é assim, basicamente eu tenho que doar sangue por um ano inteiro para fazer um livro dar certo. Isso é... A ideia é poder ajudar o mais rápido possível as pessoas, num tempo curto possível, e eu descobri que o vídeo ele é muito útil para isso. Nós não somos de um país com hábitos de leitura, e eu sei disso porque eu tenho mais ou menos 1.500 textos escritos e quando eu fui para o YouTube, de repente, bum, todo mundo ficou sabendo. O meu irmão fala assim, eu falo para o meu irmão, você já viu o manual? Ele falou, não, não achei no YouTube. Porque é muito trabalhoso ler, né? Então, os vídeos são... O que eu estou fazendo, eu estou lançando um curso, que é um curso de Art Business, que eu faço o quê? Um manual do... quase que um checklist do que é necessário para poder vender a obra de arte. Mas essa é uma coisa que ainda eu não abri, está em pré-inscrição. Então, todos os e-books estão no Art Ref e o curso de Art Business está saindo. Mas como eu fico com essas coisas de dar aula lá em outros assuntos, eu termino, não consigo me concentrar 100% no curso. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Sobre o livro, o que você considera imprescindível na biblioteca de um fotógrafo? De um fotógrafo ou de um artista? Ah, de um fotógrafo que gostaria de aperpeçoar a sua arte fotográfica. Ok. Eu acho que você já fotógrafo há algum tempo e você começou a sentir um estilo de arte que você gosta de fotografia que você gosta demais. Procure referências que tenham sinergia com o que você produz, para que você possa se impulsionar com ideias que sejam da mesma linha do que você já produz. Então, se você é um cara minimalista, não faz nenhum sentido você procurar artistas que sejam super flamboyants em termos de produção, todos rebuscados. Procure artistas que, artistas conceituados, são fáceis de encontrar e procure gente que seja similar ao que você quer ou que você gostaria de ser como fotógrafo. pessoal, alguém quer mais alguma pergunta para o Paulo? A gente agradece muito com a vontade de ficar aqui conversando bem mais, porque esse é um assunto muito interessante e a tua explanação envolve várias coisas além do tema principal. Eu não sei se tem alguma pergunta de via no YouTube. em economia existe uma coisa que é de mercado de alta complexidade. Existe o mercado de alta complexidade. Aliás, a economia também é um assunto do meu interesse. São coisas de alta complexidade. Não dá para eu responder simplesmente com um manual simples. São muitas variáveis e a ideia é que vocês consigam viver nesse mercado de muitas variáveis de uma forma suave. Senão, a gente vai queimar um fusível na cabeça. Sim, acabou envolvendo várias coisas interessantes que tem ligação evidentemente que possuem ligação e acabou sendo muito rico. Eu acredito que para todos é muito rica a tua explanação. A gente deixa as portas sempre abertas para ti, se tiver algum assunto específico depois que tu queira falar. Nosso fotoclube é justamente essa coisa do aprendizado, da colaboração entre os colegas e uma coisa interessante que tu falou da questão da força do grupo que todos crescem e aprendem uns com os outros experiências diferentes. Isso é muito bom. Então, acredito que tenha sido muito válido para todos que assistiram tanto os fotoclubistas quanto os colegas que estão vendo pelo YouTube também. então, nós só temos agradecer muito a ti e sabermos da importância da tua fala do teu conhecimento para todos e é muito legal tu compartilhar isso com outras pessoas, né? A gente sabe que nesse meio de venda de mais de coisa algumas pessoas ficam meio assim de compartilhar e tu abriu se abriu para nós e nos passou várias dicas muito importantes. Então, para nós, creio que para todos foi muito relevante. Então, a gente agradece o nome do Fator do Fator do Fator da Liberense, deixa as portas sempre abertas e, com certeza, grandes aqui que não te seguem ainda vão te seguir procurar coisas sobre ti, sobre o teu processo também. Falando em processo, um dos meus negócios é um laboratório online que é o InstaArts, que é o Laboratório de Arte Contemporânea. Eu vou deixar com vocês um cupom de desconto para vocês conhecerem o que é metacrilato, metalprint, que são tecnologias novas em produção de fine art, que talvez seja legal vocês conhecerem também para conhecer novos substratos a não ser só o papel fine art. Muito obrigado. Não sei com quem que eu deixo, mas eu mando para vocês e depois vocês distribuem. É um código de desconto que vocês podem usar se vocês quiserem. Ótimo. Pode passar para a Annelise ou para a Ângela. Pode ser para a Ângela, que daí a gente organiza. mais um agradecimento a isso também. Obrigado a vocês por me escutarem. Ótimo, muito agradável. Essa forma de explanação aberta, tipo um debate, às vezes é muito mais proveitosa do que aquela coisa assim a ler trechos de coisa, mostrar algumas imagens e perguntas ao final. Então, todos puderam trocar ideia e isso é muito bom para o Foto Clube. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Eu peço que os colegas não saiam da sala depois do Paulo, porque nós temos assunto a eleições rapidinho para tratar. Como eu não tenho direito ao voto, tchau, pessoal. Eu votaria em ti. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau.